Esta semana, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, Andréa Ribeiro, traz a campanha Dumb Ways to Die, que apesar de ter sido dirigida aos millennials, reteve a sua popularidade entre a geração Z. A inspiração que trago hoje é a campanha Dumb Ways to Die da McEnnery's, no Melbourne, para a Metro Trends. É muito fácil imaginar que este briefing seria, à primeira vista, muito alorrecido. Alertar as pessoas, neste caso os jovens, para terem cuidado perto dos comboios. Mas, para mim, o nosso trabalho é mesmo este, é conseguir transformar uma mensagem que as pessoas precisam de ouvir, uma mensagem que as pessoas querem ouvir. Os milhões de views e o fato desta campanha se ter transformado num fenómeno cultural mostram que as pessoas quiseram mesmo ouvir esta mensagem. E se trouxe aqui hoje uma campanha com quase 12 anos, foi porque ela ainda hoje ajuda a provar que, ao contrário dos bonecos que a protagonizam, uma boa ideia nunca morre. Ou não fosse o Dumb Ways to Die, ainda hoje, uma trend no TikTok. Uma plataforma que estava bem longe de existir quando a campanha foi lançada em 2012. Be safe around trains, a message from Metro.